Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir aí os tokens da faca voadora de ouro e de bronze. Com eles você vai estar conseguindo aí pegar a skin da Loki e muitos outros itens, então vale muito a pena. A faca voadora de ouro, basta você ir atrás no mapa de tokens que vão estar espalhados e ao destruir eles, eles vão dropar de 1 a 10 facas de ouro. Então basta ir no mapa, nos lugares principais como Clock Tower, Peak, entre outras cidades e lá você vai estar tendo a chance de encontrar aí esses totens pra estar destruindo, mais ou menos como foi no evento de Páscoa, quando tinha os ovos verdes aí pra estar coletando. E pra estar conseguindo as facas de bronze é só fazer uma kill, a cada kill que você fizer você vai ter a caixa de loot da pessoa e lá vai estar seu token de faca voadora de bronze. Então basta fazer esse aí pra conseguir esses tokens e tá resgatando todas as recompensas. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, valeu!